Juliette, eu calo a boca! Ih, errou, errou! Bugou! 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 Olha aí, ó! Bugou, né? Rodrigo, vai tomar o seu cu! Eu sou chave agora! Aquele momento que o Mini Ratinho tá maluco também! É, agora é retirado! Aparelhinho! Aparelhinho, Juliette! Tá, tá já, é verdade, tá chave! Mini Ratinho é já chave! Tu tá ridículo! Cala a boca, rodou, que eu tô até de goleta agora! Aí, pronto! Ah, é, goleta, goleta! Só roletcharam! Caralho, moleque! Tô até de goleta agora! Vai tomar no... Goleta chave, pô! Trabalha 4 anos na internet pra ter que ouvir essas coisas, mano! As ferramentas! Trabalha 4 anos pra... Pra não ter um goleta! Pra não ter um goleta! Trabalha 10! E tu tá falando o que aí? Não, Ratão! Ah, você vai vir com aquele papinho de que você é o primeiro youtuber gamer do mundo! Hummm! Nossa! Pena que a gente sabe que não é! Todo mundo sabe que não é! Pode chamar o cu do mundo! Tô carregando! Vai lá, vai lá, vai lá! Cadê aquele rapaz da engenharia? Cadê aquele rapaz da engenharia? Cadê aquele rapaz da engenharia? É aquele ali é o primeiro gamer player! Vem não, Ratão! Carabocca eu! O negativador foi recuperado! Você localizou o rapaz da engenharia! Se liga aí! Se liga aí! Vem todo mundo comigo! Todo mundo comigo! Trenzinho! Então vai! Trenzinho da morte! Vai, Rato! Agacha e levanta! Agacha e levanta! Vai, vai, vai! Faz o quê? O bug! Vai! 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 Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, nego! Vai, nego! Vai, nego! Amanhã, porra! Porra! Certa martelada, filha da puta! Amanhã! Deixa comigo! Não, rato! Porra, Rato! Cé burro! Veste comigo! Veste comigo! Porra, mano! Porra, você tinha botulado com o seu lado, mano! Porra, é, mano! Me levanta aqui! O cara pulou lá de cima, Rato! Rato pra trás! Rato pra trás! Rato pra trás! Rato, vó! Vai no meio da fumaça, Ratão. Vai, que a fumaça te protege. Ei, tô vendo aí, filha da puta. Me protegendo aí a fumaça aí. Você vai precisar de ser desesperado, seu emocionado. Mano, eu tava roxando. Eu tava roxando lá. Ratão, você deu um espaço pra trás, tava na frente da janela e tava atirando aí, eu sou arrumado. Ah, morri, 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 morri. A gente precisa alterar essa técnica aqui. Calma aí. Vamos sintonizar no giro. Dá não, dá não. Desliga esse drone aí. É o drone, Ratão. O drone já está desligado. Eu já fui eu. Nem viu, cara. Pousa essa porra aí. Pousa essa porra. É o ratinho, o ratinho que tá brincando com ele lá, mano. Ah, ele vai por ter voado com o drone. O mini ratinho tá brincando com ele lá, rato. Não tá não, Deus. Ih, rapaz, pegou a druta. Pegou quem? Pegou a druta. Pegou a druta. Pegou a druta. Tá tudo fechado aqui. Tá, eles fecharam. Isolado. Já foi detectado aqui. Mete essa este aí e sai correndo. Vai, vai, Saninho. É aqui aonde, mano? Vai aí, na sua porta aí. Entra lá correndo. Na direita tem. Na direita, na esquerda tem. Na direita, na direita. Vai, entra lá correndo. Direita, direita tem. Entra correndo pra direita. Aí, aí. Aí, aí. Aí, aí. Aí, aí. Aí, aí. Aí, aí. Tem mais um, tem mais um na portinha. Puta que pariu. Que gol. Você viu? Você viu? Você viu? Ele tá de costas pra você. Aí. O Ludiário pegou ele. 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 Porra, porra. O último tá na sua direita aí, Isolinho. Dentro da bomba. Porra, Isolinho. Não emocionei. Ele tá no chão. Porra, Isolinho. Isso aí. Aí, aí. O Ludiário pegou dois tiros e me matou, mano. Perdei. Foi boa, foi boa, foi boa, foi boa. Para, 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 para. Pelo amor de eu vá, mano. Cortar o giro, tudo bem. Aí, quando o ratão pede pra parar, é porque o bagulho é zoado, hein? É, mano. É chato. É chato. Bagulho é isolado. O Ludiário Ratinho gosta, mano. Ah, eu gosto não. Ah, eu ouviu? Tá bom, mano. Peguei você vendo um videozinho lá, esses dias. Contou eu tomo com o Chave. Irmão, eu só vejo o vídeo Chave. Vejo o vídeo do Denis Extraindo. Eu vejo o vídeo do meu irmão do Mítico Jovem. Caralho. Eu vou comprar o R1 pra mim. Editor, me bota no R1 aí. Pronto, fodeu. Agora fodeu. Agora é fodeu. Coitado a tua mãe, né, mano? Carrega tua mãe. Vai tomar no cu, atriz, viado. Piores empregos do mundo. Isso, viado, tio. Vai tomar no seu... Moleque... Transante... Aí, o cara vê o vídeo do Chaves, velho, mãe. Moleque... Do Chaves? O cara vê o Chavo. A mira tá tremendo muito, velho. Eu tô rindo demais. Só mais 5 segundos. 5 em contando. Elono, se o Chaves não tá carregando, você troca de navegador, troca de conta, troca de vida. Troca de vida, né? Troca de stream, velho. Não, aí não troca, não. Fica com medo. Não tive força pra atacar o negócio. Chega aqui, alguém me ajuda. Ah, é. Alguém pega o meu casaquinho aqui, mano. Tá frio. Como é que eu vou pegar agora? Ei, consegui. Porra. Dá uma olhada na câmera. Viado dá uma olhada nessa câmera. Vou até olhar. Caralho a câmera. Olha onde eu grudei a porra da câmera. Ó, ó. Tem dois vindo por trás de mim. Vou colocar o Thermite aqui e vou vir atrás de mim. Eu grudei a câmera na corrente. do lustre, mano. Tão queimando mesmo o Thermite aí. Passou um por mim aqui, mano. Eu tô olhando o buraco ali, mas tem um ângulo que eu não consigo pegar lá. Eu grudei a câmera na corrente do lustre. Cuidado aí, ô, Ratão. Ô, Vitor, vem aí. Aí. Vem, vem. Caiu, hein? É, o martelão tá ali. Tô olhando as câmeras do Ratão aqui. Destruíram uma já, hein, Ratão? Ratão, eu tô olhando a câmera que tá aqui, ó. Do seu lado aqui, ó. Nossa, ali é a saída. Cuidado aí que tem um buraco aí, Ratão. Mativo, tem um carrinho aí, tem um carrinho aí, Pativo. Pativo, só me falar. Tá na frente de você, Pativo. Na direita, na direita. Só me falar, se o cara entrar, a gente destrói, Vitinho. Ó, jogou alguma coisa aqui. Tá, tá. Eu não vi no ar, Pativo. Ó, se ele colocar a cara ali, Ratão, você vai que vai pra esquerda, vai fazendo a festa, hein, mano. Tá bom, esquerda. Tá. Peguei, peguei outro. Boa, mano. Eu já vi o outro ali também. Eu tô de olho, eu tô de olho. Em volta da gente tem ninguém, mano. Tá aqui, tá aqui na frente da janela comigo, mano. Alguém ajuda, alguém pega a janela aqui. Alguém pega a janela aqui, ele baga o Shining. E aí, Patão? Pega a janela aí, passa reto aí. Tá aí, Patinho. Passou reto. Não, hein. Eu vi o passo. Deitei, deitei ele, deitei ele. Deitei ele ali, ó. Porra, caralho. Deitei ele ali. Agora ele tá matando. Matei, matei. Boa, boa. Morri. Tem outro junto, de outro, mas ele tá morto. Não tem mais, não tem mais. Ele tá ali, ele tá ali. Eu vi ele, eu vi ele. Ah, como que ele me matou, mano? Porra, te matando, né, o rombado? Eita, porra. Matou o ratão também. Como assim, gente? Matou eu também. Não empolga não, história. Tem mais um, tem um termite. Ele cagou, hein. Não, termite não. É o cara de escudo na cabeça lá, o Blackbird. Ele tá lá onde eu morri. Tá foda, mano. Tá foda. Porra, teve uma câmera aqui que o rato colocou com o drone, né, mano. Oi, tu viu? A câmera da corrente. Meu Deus. A câmera da corrente foi foda. Ô, ratão, controla essa câmera aí e vê se você não consegue enxergar nada, mano. Eu não tô enxergar nada, não, nego. Tentando achar ele, Stere. Tenta tirar a cara por enquanto, mano. Ele tá lá no termite. Eu vi o tiro aqui, mano. Ele tá lá onde você matou, acabou de matar o cara. Tira a cara e deixa ele entrar. É, eu tô olhando aqui, eu tô olhando com a câmera. Olha, entra, olha, entra. Olha, entra, olha. É Blackbird, não dá marcar. É Blackbird, ele tá marcando. Ele tá marcando aí, ele tá marcando nessa porta. Não vai não, não vai não, não vai não. Fica parado. Não, não, fica aí. É, espera ele vir, né. Espera ele vir. Você vai ficar pressionando o bagulho. Jogou um drone. Jogou um drone. Jogou um drone, tá na esquerda da porta, na esquerda da porta. Boa, caralho. Porra, chaco. Chaco pra caralho esse menino, mano. Jogamos demais, caralho. Olha a Rio, olha a Rio ligando, ó. Foi. Até no volante, você vê? Ele já meteu aqui o Freddy, olha. Não, 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 roubado. A gente deu asa a cobra, a gente deu asa a cobra deixando o Mini Ratinho famoso. Verdade, hein, mas a gente não, você. Ah, Raton, o que você fez aí, Raton? O que explodiu o Mini Ratinho foi quase parar no treta ali. Foi o lance do Mini Ratinho não ter falado que não queria o Drisco como pai. Ah, mas então, o Mini Ratinho não me querer como pai é uma coisa que você induziu ele, porque ele não tem pai, ele não ia me recusar como pai. É o negócio que você chegou e falou, Mini Ratinho, se você aceitar com ele, eu vou matar você. Eu vi, ele contou com ele depois. Treta também, herotícia. Já que é pra explanar casos de família, a gente explana então, mano. Treta news, aí sim. O lance aí. O lance é um lance. Mas ó, chama ele aí, chama ele aí, chama ele aí, vê se não é verdade essa porra. Ah, caralho, acho que eu tirei esse terraza. Fala, bobilhete do caralho, filha da puta. O Mini Ratinho é ou não é irmão do Drisco? Não vai ganhar R1, não vai ganhar R1. Editor, tira R1 dele aí pra tomar o mobilhete. Ah, não, o mobilhete não. Aí, o Mini Ratinho se mudou o mobilhete. Não, vi se que ela tinha Monarque, Monarque, vi se que ela tinha Monarque. Monarque, bota Monarque agora, aquela verde com pneu que não fura. Aquela, aquela colher de borracha maciça. É, aquela que eu pneu no fura. O Mini Ratinho é que ele tá mimado aqui. Vai de chave pra chaveira agora, pra largar de seu otário. Pega aí, Lodiado. Você sempre não morre fácil. Abatou, mano. Que mentira do caralho. É o para-forra do Ford, rapaz. Mentira, velho. A trita é aqui, galera. Cuidado, Drisco. Pegaram o rato aí. Direito ou esquerda? Na esquerda, tava na esquerda. Ó, tem uma Frosch aí, o Sterling. Tem uma Frosch e o escudo aí. Ela tá na esquerda do corredor. Tá, que destruiu meu drone. Fica da puta. Eu vou terminar aqui só pra dificultar. Boa noite. Aqui, ó. Eu sou o melhor que tá atirando. Tá no corredor, filha da puta? Justo, caralho. Não, não. Ela tá na frente. Cuidado aí, Patife. No escudo, no escudo. Eu não acho que ele. Cuidado, Patife. Tô vendo lá no fundo dela. Levei, levei. Quando eu ia matar, você passou na frente. Saber que você levou. Tem em cima, tem em cima, tem em cima. Isso aí, Léo. Vai, padrão. Tem uma Valkyrie. Mirada, tem uma Valkyrie. Mirada, tem uma Valkyrie. Mirada. C4, você mata aí. Eu também, tem ele. Tentei destruir a C4 no ar, não deu. Explodiu mais do que balão de aniversário, Patife. Que merda. Caralho, velho. É aí mesmo, Lud. Oh, Mr. Chave. Vai ficar nessa putaria aí? Invade logo, nego. Eu vi a cabeça ali, tu viu? Isso é porra nenhuma. Eu vou dar a volta aqui. Eu vi, nego. Eu juro. A sua era o bigode. Ó, tem um cara aqui dentro, tem um cara aqui dentro aqui, ó. Lá no fundo. Marquei ele, tá aqui dentro. Ah, não fludi. Quem é que marcou com o amarelo? Quem é que marcou com o amarelo? Eu, 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 eu. É um smoke, tá aqui dentro. Tô zerando, hein? Boa, moleque. Boa. Ele tá lá em baixo. Subi a escada, subi a escada, Luj. Subi na escada aí. Ai, acabei de vir, acabei de vir. Ah, eu tava recarregando. Não valeu. O Lutz tomou, hein? Ai, eu tava recarregando. Levade logo, mano. Levade logo. Aqui, aqui, entra. Aqui, aqui, planta ou não? Planta, planta. Não, né? Planta, planta. Só que a Valkyrie tá aí. A Valkyrie tá aí na esquerda. Ela vai ouvir você plantando. Fuzar não! Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Eu também tô, essa merda tá vivo, lixo. Ai, nesse corredor amarelo não planta não, hein? Aí, planta. Não planta não. Tem que passar na conta aqui. O Stério, o Stério, o Stério, o Stério, dá a cara que ela vai sair, o Drizzy pega ela. Pisa, vai correndo, vai correndo e fica atrás da máquina de refrigerante. Isso, vai, 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 vai. Esconde da máquina de refrigerante aí. Onde que ela tá? Ela tá na esquerda? Tá aí, tá aí. Tá na esquerda, tá na esquerda. Tá na esquerda. Planta aí, planta aí, ó. Deve até dar uma volta pela... Ih, a outra janela. Tem uma janela ali atrás dela, Stério. Pelo guichê, pelo guichê, pelo guichê. Pega aí o desativador, Drizzy. Pô, mas eu tô aqui olhando se alguém vai aparecer, porra. É, Stério, você que tá fazendo o desativador. Planta aí, caralho. Não dá pra plantar ali, mano. Agora fudeu, mano. Aí, 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 na escada. Ali, na escada, na escada. Ai, caça. Boa, Drizzy, boa, Drizzy. Ô, tá lá na escada, Drizzy. Naquele lugar onde ele me levou. É. Esse SK me levou também. O desativador foi protegido novamente. É burro pra caralho. Nesse corredor aí. Tá mal criado, hein. Mini ratinho tá mal criado. Drizzinho, tem que ir que vai. Vai agachadinho atrás do escudo, na moralzinha. Só a cabecinha pra fora. Deu mais o drone. Restam 15 segundos. 15 segundos, Cílio. Aí. Boa. Vai, Blackbird, eu perdi-o. É plantar. Ah, tinha outro. Ele tava dentro. Ah, vai. Mano, ninguém viu, velho. Eu achei que não tinha mais ninguém dentro. Tá foda, tá foda. É, com 15 segundos também a gente também foi inocente demais, né, mano. Com 15 segundos eles não iam deixar o lugar vazio, né. É. Tá foda. Mas, porra, que partida. Tá sendo linda essa partida. Tá sendo aquelas que faz valer a pena esse joguinho. Ah, mas não vai. Não vai mesmo, amor. Não vai mesmo. Merra, amor. Não vai mesmo. Ô, Ratão, capricha nessas câmeras aí. Vai, Ratão. A sua última ficou boa. Eu curti. Não, ficou. Ficou boa. Ficou boa. Eu curti também, Ratão. O cara continua. Vem pra sério. Ô, Renan, quando a sua namorada fica te encher o saco assim, mano, você manda ela assistir a live também, véi. Pronto, hein, as bombas protegidas. Isolado, Isolado. Vai, para, 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 parou. Chega junto com ele, essa liga que ela não vira. Ele era guerreiro, mas era pai de família. E chegando juntinho aqui, eu vou matar o drone. Cadê a porra do drone? Caralho, que frio. Caralho, que diabo é isso, véi? O porra do ventilador que cai no chão, foi tu que atirou no ventilador? Ah, é, os dois vão pegar o casaquinho show aqui, hein. Vocês vão ficar com frio. Ih, desmontou o ventilador. O que sabe que dá para desmontar o ventilador? Ô, Ratão, você tem um reinforce ainda, show? Ajuda aqui, então. Olha o dia que ele coloca na câmera. Se ligou aí, né? Aí, alguém tem que colocar aqui, ó. Deixa eu comer, deixa eu comer. Deixa eu comer. Esses dois aqui? Esses dois aí mesmo. Faz a federagem aí para nós. Hum, coloquei um... Puta, coloquei uma trap no lugar errado, mano. Deu molinho. Deu molinho, eu falei para não botar aí. Tu foi, botou? Agora já era, tarde demais. Termite. Na esquerda, hein. Então terminou. Deixa comigo, Ratão. Nossa, eu estou no termite? É, não, deixa eu ir na lei, deixa eu ir na lei. Aí, 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 aí. Não, deixa eu ter alerta. Você veio para o fim da de nós só, Randa. Debeu o bobão. Cuidado por aqui, mano. Aí, aí, aí. É Blackbeard, é Blackbeard. Tá lá longe, Blackbeard. Matou, matou. Tá aqui, linha reta onde eu morri, aí, Lud. Viu onde eu morri? É Blackbeard. Linha reta, mirada. Cuidado, esse é Blackbeard. Saiu, saiu. Boa, Drizzi. Pegou a boquinha? Pegou a boquinha aí, Ratão. Tem mais alguém aqui para me levantar? Fecha essa janela, fecha essa janela aí. Fecha essa janela aí. Ô, Rato, tem câmera? Tem câmera, Rato. Joga uma câmera aí. Fecha a janela, fecha a janela. Joga uma câmera ali. Vou jogar a câmera ali. Estou na câmera, estou na câmera. Vou fechar aí. Poxa, vô. Fala onde é que está. Fala onde é que está. Fala onde é que está, filha. Fala onde é que está. Estou lá dentro, hein. Estou lá pro ishi. Fiquei com três de vida, mano. Vai entrar pelo outro lado da B, lá, mano. Ai, galera, quem não conhece o meu álbum de figurinhas, saiu aí as figurinhas do Ratão, hein. Só os top, moleque. Só os top. Só os top. Só os top. Iiii. Nossa. Babão. Foi babanão. Linda, time. Babanão. Babanão. Foi babanão. Ai, caralho, atacar. Sério. Sério. Não, você só conseguiu. Mano, é que a gente está indo muito separado. Muito bobão. É isso que eu estou falando. Vamos todo mundo junto, agora. O Ratão veio lá, sai atirando em todo mundo. É que o Ratão é meio maluco. Ele sai atirando pra todo lado. Eu fico com medo de ir com ele. Foi o Ratão. Pega o mini-ratinho pra jogar uma vez aí, né, mano? Ele é muito mais calmo. Muito menos emocionado, né? Nossa Senhora. Ele nem alcança o ali pra apertar o... Ô, Christian, meu fone não quebrou, não, mano. É que eu sou muito cabeçudo. Do Brasil. Trocou de canal. Não é no mesmo lugar que antes, hein? Marquei, gente. Tá, marquei, porra. Ah, tá. Ô, na moral. Lembra, lembra, Routão? Lembra, a gente quase morrendo cantando essa música? Ih, mas eu não lembro. A polícia, a polícia passou. Não foi essa música não, mano. Foi, é... Foi aquela da Estrelaquinha. Daquela novela, é... 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 Quatro estações. Quatro estações. Todos vão ser gente a imortal. As coisas são iguais. O menino do amassaral. O smoke dele está marotando no andar de cima. Termite, termite, termite. O Ludi, aqui, ó. Eu estou indo aí, calma. O smoke está marotando em cima. Tá. Tá demais, mano. Tá demais esse menino, né? Eu faço? O rato já está lá dentro, mano. Eu estou aqui dentro. Eu estou aqui dentro. Desampeada a zona de explosão. Vem comigo. Vem com o pai. Vem com o pai. Ó, tem uma Frost. Tem uma Frost não. Tem uma Valkyrie na... Na... O Stereo. Ó, tá onde está? O Stereo, ó, tá. Ah, aqui é a chave, né? Com a maleta. Atrás, atrás daquela prateleira. Stereo, atrás da prateleira. Ela está. Estou tentando destrair ela com o drone aqui. Puta que pariu, não matei, mano. Deve ter. C4, 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 c4. Deve ter. Aguanta. Nossa, esse é assim, esse é assim. Ai, tem de barra, mano. Eu ataria ainda. Eu ataria ainda. O cara é muito preparoso. Dá uma levanta, Patif. Dá uma levanta, Patif. Pode matar, não. Tem alguém de shot, chega na tua esquerda aí. Ih, rapaz, minha mãe me deu esse porra aqui. Eu nem vi. Tua esquerda, Patif. Cuidado. Joguei a flash, tive que saí. Cadê aí, mano? Está aí por cima. Deixa eu dar uma olhada ali. Vou dar uma drone lá. Exatamente. Deixa eu dar uma olhada. Como está essa merda? Está ali embaixo dessa porta, dessa janela. Embaixo da janela, só um milho embaixo. Driz, 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 Driz. Aí está limpo. Aí está limpo, aí está limpo. Driz, 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 Driz. Saiu aí, Driz. Eu estou gritando aqui, viado. Saiu, me pegou. Passou na porta, mano. Ele quase veio dele. Ah, meu Deus, lá do céu. Lá no fundo, atrás do escudo, atrás do escudo. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Vamos embora, galera. Vamos levar essa daí. Padrão, hein. Vamos levar, padrão. Driz, eu tenho um carrinho nessa porta aí. Vai lá, tenta dar a volta. Você que não comprou o álbum, você tem figurinhas com o ratel. Chega junto aí e tem a votação aí embaixo. Driz, passou pela porta. Ele passou pela porta. Eu estou representando o grupo lá naquele álbum, nego. Dos animais? Dos animais de pequeno porte? Eu acho que a gente tem que pegar a força aí também. Vamos mandar o álbum para vocês. Na esquerda. Eu quero o álbum dentro dos figurinhas. Driz, Driz, está lá no fundo. Está lá no fundo. Eu coleciono, eu vou colecionar. Eu também, eu também. Está lá no fundo. Porra, então vou mandar o álbum. Ah, está me tirando, cuzão. Porra. Então eu vou mandar o álbum. Pulo zero. Vou mandar o álbum para o Driz, para o Patife. Eu quero. Eu quero a platininha Giant. Quero a platininha Giant. Mas vai, 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 vai. Foda-se, Driz, Dero. Pulo estéreo, pô. Falei para o estéreo. Vou mandar o álbum para o estéreo. Pulo zero, para o Patife. Eu quero a platininha Giant.